e boa noite pessoal do canal hoje vamos ver o vídeo sobre a forma de iniciar a aeronave do modo cold start ou seja ela totalmente desligada no parque e vamos lá então dá uma olhada então aqui estamos com a aeronave desligada quando tu editas na missão e coloca a aeronave no estado front ramp é assim ela no pátio né totalmente desligada off sistema motor eletrônico em estado off vamos lá primeiro lugar aqui tem agora uma aeronave no cenário entrando e taxiando ali fazer um barulho em primeiro lugar a gente vai comunicar com a torre né na tecla de colchete a primeira logo acima do shift da direita usaremos a opção f8 em primeiro lugar depois f2 seguindo a sequência confirmando o início o mesmo caminho usaremos então a tecla f8 e f5 e f1 novamente com a operação e conectando então com a torre usaremos a tecla f5 e f1 novamente requeremos o início da o nosso plano de voo né o nosso táxi na pista né agora vamos iniciar todo o sistema da aeronave com um atalho mais simples lembrando que vcs é bem completo ainda mais o tom cat f14p esse sistema podemos iniciar ele todo pelos componentes tá todos esses componentes todos os funcionais mas o objetivo do canal e para quem está assistindo agora agora esse é o canal gun boy é um canal voltado para a simulação de voo simplificada aqueles amantes da aviação e focado na aeronave e icônica na década de 80 que é o f14 tão quieto nos comunicamos com a torre pedimos a permissão para estatar o gesto está na situação para estar estar assistido ou seja sem nós vamos por mais simples que é o objetivo do vídeo a tecla control 3 e ele responde positivamente e a nossa próxima a tecla windows a esquerda com a tecla home iniciar o auto start fechou a canota né a cabine do avião vai fechar e iniciaremos o start de todos os sistemas que estavam em off que o auto start ele serve de forma mais simplificada para nós iniciantes de tudo isso não dá muito barulho muito barulho fora da cabine não dá para escutar todo esse sistema todo esse passo pode ser feito através dos componentes dos componentes curioso podemos checar o ar do piloto que está em off já estamos em on e está em off ligamos o ar todos os sistemas podem ser feitos em forma manual passo a passo mas o objetivo é nós vermos o modo sim estamos praticamente com o básico preparado para dar início a fase de taxear a aeronave até a pista vamos pedir a permissão então doutor novamente vamos requerendo confirmar ele vai confirmar para nós né vai taxear destravamos então agora ele confirmou a barco e brake então destravamos as o prend pose né para poder taxear e erguemos o truco da aeronave já caiu aqui o nariz da aeronave esse botão aqui vai para o posicionamento do nariz abaixar o nariz abaixar o nariz ou erguer o nariz agora vamos aumentar o torque das turbinas levemente a gente já sente uma certa pressão ela já sai do lugar sempre usando o W a tecla W para suavizar é o nosso freio né para poder manobrar usaremos agora a tecla N N N de Noruega agora podemos taxear a aeronave até a pista já temos a perdição da torre lá vamos nossa de forma suave precisa ir muito rápido movimentos abruptos gravemente colocamos a aeronave na física e lembrando para inverter o posicionamento da visualização do piloto para interagir com os comandos e componentes use a tecla ALT C a tecla ALT C do inverso e altera então vamos olhar a pista na ALT C podemos mexer nos componentes temos um bom espaço de pista para manobrar então esse foi o cold start ou seja, iniciamos a aeronave no parque ela estava no modo progang quando nós colocamos no edit para quem lá mais na frente se for editar a sua missão ele vai... em um estado que vai colocar a aeronave o ai bote o ai bote o ai bote o ai bote a parte a área quando ela já está na pista Então o rampeca deve estar totalmente desligado do parque, posicionamos a aeronave com o alto mais ou menos centralizado Então é isso, eu vou desligar a engine, distribuindo o circuitório Então era isso Esse era o vídeo de hoje, explicamos como iniciar a aeronave no modo congelado, ou seja, a aeronave com o sistema todo desligado É isso aí, gurizada Até mais, pra quem gostou do vídeo dá um like e se inscreve no canal A gente vai estar simplificando aí alguns modos de voar na aeronave, algumas funcionalidades Nem tudo dá pra ser totalmente simplificado, né? Muitas coisas são e devem ser um pouco mais complexas Mas a princípio, o modo mais simples, os atalhos mais rápidos são esses Pra nós que somos iniciantes Amantes aí da aviação, da simulação, da aviação militar e do avião mais O principal, o avião que nós usaremos no canal é o Tonkat O modelo do Tonkat F-14B É isso aí, gurizada, até mais, boa noite Tchau 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 Tchau